Eiii, tamo de volta com mais Dragon Age Inquisition. Bom, no episódio final, no episódio final, no episódio passado nós fomos até o templo de Mithol e nós pegamos o poder do poço pra Morrigan e agora ela precisa fazer um ritual pra conseguir descobrir como derrota o dragão do Corypheus, mas antes disso, eu me lembro que nós temos que matar dragões, né? Eu me lembro de pelo menos dois dragões que ficaram faltando no mapa. Vamos vir aqui na sala de guerra fazer umas missões, depois a gente vai fazer os dragões nesse episódio. Ah, e tem também que fazer diálogo com os personagens, né? A gente teve no templo de Mithol, deve ter diálogo pra gente fazer. Vamos vir aqui. Uma oferta de ajuda... Ah, a gente ajudou os anões aqui a libertar os irmãos deles, né? Nossos soldados relataram que passaram pelo túnel sem incidentes e surpreenderam um acampamento venatore de tamanho considerável. Depois da batalha, foi encontrada uma rota diferente, já que o túnel original estava desmoronado. Acharam essa carta? Leliana. Uma carta em velhino escuro com marcas, obviamente, de anões. Vocês seguiram bem as instruções. Respeito por nosso território é o primeiro passo. E melhor do que esperávamos de um filho dos idiotas da capital. Ah, não somos parentes, mas pode haver comércio. Veremos... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então os anões estão felizes por a gente ter respeitado eles. Peritos da Inquisição tentaram traduzir a última linha. Não é o idioma típico dos anões. Família que atravessa a guerra entra na paz. Nossa. Ok. Então os anões, eles tecnicamente nos respeitam agora. Beleza. Deixa eu ver se tem coisas aqui. Lidando com a mentira de Blackwall. Usaremos os tratados dos Guardiões Cisentos de qualquer jeito que pudermos. Estamos tão perto de Corifio. Precisaremos de tudo que pudermos usar. Parece investido, afinal. Ok, Cullen. Eu sempre fui meio contra os tratados dos Grey Wardens. Você prender uma pessoa e forçar ela a trabalhar. Sempre achei meio zoado. Vamos lá. Os bravos do touro se encontraram com alguns grupos de mercenários. A maioria deles estava disposta a quebrar seus contratos. Sua embaixadora deve ter feito os nobres se soltarem. Alguns só precisavam de uma desculpa para se retirar de qualquer rebelião possível. Os nobres orlesianos do nosso lado ficaram gratos por enfraquecermos os inimigos. Essa gratidão encherá os cofres da Inquisição em breve. Ok. Ganhamos mais uma missão. Pressione nobres orlesianos. É da... Josefine, né? Obrigada pelos esforços bravos do touro. A nobreza orlesiana está muito aberta às nossas ações. Agora seria a hora ideal para pressioná-los. Beleza. Vamos lá. Ela vai pressionar os nobres corretos. Consiga couro? Não tem o que pegar isso aqui, sinceramente. A gente já tem o suficiente. Aliança do coração. Essa daqui é interessante. Vai lá. O conflito entre os nobres da capital chegou ao seu clímax. A dama Richercele está ocupada promovendo o casamento. Ah, isso aqui é a dos Tibaldi, né? Isso aqui é aquela missão que a gente está fazendo dos nobres. Que é chata. Chata. Bom, agora... Aqueles que cruzam o mar. A gente não fez isso aqui ainda, né? Pedir que nosso pessoal removesse os símbolos triangulares apontando para baixo dos nossos postos avançados. Eles não reapareceram, o que não significa muito. Está claro que alguém tem interesse na Inquisição. Alguém organizado com laços com aqueles que cruzam o mar. Nós eliminamos os Kunari como suspeitamos. Mas, óbvio, entretanto, saber quem eles não são elucida quem eles são. O que estão fazendo e por quê? Eles são espertos. Sabemos disso e tem recursos. Mas nós também. E eles deveriam aprender a não brincar com a Inquisição. Olha. Vamos lá. Vamos acabar com seja lá quem for aqui. Vamos lá. Vamos lá, caçar dragões. Mas antes, deixa eu falar com os personagens, né? Vem rapidamente, esse momento que vai ser falado por anos. Ó. O dia que o heraldor de Andraste desafiou o Darkspawn, que pensou-se um deus. Defeite-o e você será mais do que um homem de Deus para o povo. Você vai entrar na legenda. Caramba. Você é uma boa amiga, Josephine. Maluco. As pessoas têm medo de eu morrer. Eu sou o herói. Olha o trono bugado. Agora carregou. Hahaha. Será que tem algum diálogo com o Varric? Então, eu ainda estou tentando fechar a minha mente sobre isso. Nós fomos para uma runa elven. Então, uma doutora poderia consumir um pool de gulho mágico e depois caminhar por um mirro. E se tornou-se de volta aqui. Gosba mágica. Ah, discutir algo normal? Não, não precisa mais, o Varric. Ah, o Hawk está onde? Ah, não tem mais nada. Beleza. Vamos falar com o Solas. É muito interessante saber a opinião dele. Porque a gente fez aliança com aquele Abelaz, né? Aquele elfo. Ok, Solas. Com certeza mudou, né? Ah, mas o meu personagem vai dizer que não? Eu acho que não mudou em nada, né? O meu personagem deve ter sido assim desde antes. É que a gente não conhece o personagem antes de acontecer o conclave, né? O que você esperava? Caramba! E os nossos amigos? Uma noite? Caramba! Eu não entendi. Já me incomodou demais por uma nu... Que estranho, né? Vamos mudar a roupa do personagem? Faz tempo que a gente não muda a roupa do Inquisidor, né? Armadura? Olha isso, cara. Que coisa mais horrorosa, velho. Deixa eu ver aqui. Traje casual, formal. Do inverno. Eu acho que esse traje é bonito. Ah, esse é o traje da Inquisição, né? Nossa, mas tá... Eu... Deixa eu colocar um outro. Um casual, vai. Austeridade, pureza. Vamos a branco. Olha só como nós somos resolutos. Vamos lá. Ia! O Solas, então, nos respeita agora. Que legal. É como a gente ficou do lado dos elfos lá. Ele ficou bem feliz com isso, né? Agora é o seguinte. Vamos direto pra Leliana. Eu tenho que me certificar de que não há diálogos adicionais antes da batalha final. Não que essa seja a batalha final agora. Eu estava pensando quem pode ser divino. E isso me ocorreu. É tão ridículo para os grandes clérigos me suportarem? Por que eles não deveriam? Meu Deus, Leliana. Eu apoiaria Cassandra. Se você fosse divino, o que você faria? Mudar as coisas. Mudar tudo. Não mais círculos. Os magos serão liberados. A Chantra vai aceitar eles como filhos de Mãe. Na verdade, ele vai aceitar todos. Elfos, Dwarves, até Qunari. Por que eles excluir? Não. A Chantra permite as diferenças nos separar. Em vez de nos ensinar como somos a mesma. Meu Deus, Leliana. Você é maluca. Olha. Não, Leliana. Que coisa mais retardada. Acho que não, né? Eu prefiro apoiar a Cassandra. Eu não suporto isso. Há melhores candidatos. Entendi. Então eu deveria ser feliz que não é a sua. É hora de mudar, Inquisitor. Ela não gostou. Caramba. Não dá pra forçar mudanças, Leliana. Você não pode forçar pessoas a mudar suas mentes. Então como vai mudar de mudança? As pessoas não podem apenas acontecer em Aliança. Muitas devem ser levados lá. Justinia pensava que os ciclos precisavam mudar. Mas por que parar lá? A Chantra alienou potenciais aliados por brutalizar Elves e belitando Dwarves. Se nós pudemos trazer eles para a Cidade, nós não temos paz? São aqueles que irão clicar aos antigos, claro. Mas eles vão ver. Eu iria fazer eles ver. Mas eu tenho rambulado por muito tempo. Eu ainda não sou divina. Maluco! A Leliana tá louca! Aonde foi que eu errei? Eu errei de verdade com ela. Em algum momento eu prejudiquei a mente dela. Eu não vou falar com ela não. Já vou embora essa merda. Tchau. Deixa eu falar com o Dorian. Ele tava lá no templo. Será que ele vai querer falar sobre os ancestrais dele não terem destruído os elfos? O que aconteceu no templo do Elves e o templo? Isso me deu a pensar. Ok. Ele tem razão. Então ele devia voltar pra ter Vinter e fazer as coisas certas. O que é isso relacionado com o templo do Elven templo? Caramba! Caramba! Tá certo! Oh, louco! Caramba! Caramba, Dorian. Ele era meio chato no começo, mas ele é muito altruísta, né? Eu confio na Morrigan, mas eu acho que a Vivian tem razão. Caramba! O que é o nosso plano, se ela faz? O Círculo do Círculo tem uma informação limitada sobre o shape-shifting. Há menções de espelos de contas que podem preventar os mages de se transformar ou de se revertir a suas formas reales. Eu tenho as minhas pessoas pesquisando esses espelos agora. Se eles nunca foram documentados, eu os encontro. Caramba, Vivian. Inquisitor, o que eu posso fazer para você? É legal que os Companions, eles não... Eles não tendem a nos odiar. Eles nos criticam e nos julgam. Isso é muito legal, do Dragon Age Inquisition. Dragon Age 1 tinha isso, o 2 nem tanto. O 2 sequer tinha muitos diálogos. Dragon Age Inquisition trouxe aquilo que tinha bom no 1, que era o diálogo. Só que ele fracassou em umas coisas que ele não podia fracassar, né? Por exemplo, esse mundo aberto, com plantinha e minério para você catar no mapa, é a coisa mais chata que existe, cara. Na moral, sendo muito sincero, o mundo aberto do Inquisition e as missões, a maneira como elas estão espalhadas na mesa de guerra, isso é chato pra caramba, velho. Deveria ter missão para a gente fazer andando pelas cidades, conversando com o NPC, como um RPG normal. O The Witcher 3 acho que foi o único que entendeu a transição de mundo aberto. Diferente de The Witcher 1 e 2, o 3, ele é tudo que o 1 e 2 era, só que melhor. O Dragon Age Inquisition tem umas falhas que não poderia ter. Porém, os diálogos e os companions são uma coisa muito foda no jogo. O desenvolvimento é bom. Caramba. Você não perdeu sua fé? Eu estou feliz que você não perdeu sua fé. Eu me questionei por vezes, mas eu encontrei conforto na fé quando a vida ofereceu pouco. O Corypheus vai retalhar. É só um assunto de tempo. Você deve ter força onde que possamos. Ahn, olha. Estamos preparados? Nós vamos estar. Eu deveria voltar para as minhas ferramentas. Há mais para ser feito. Legal. Fico feliz em saber que o Cullen, ele não... Ele não se perdeu, né? Noiva do Criador. Apesar de eu ser carne, a sua luz sempre está presente. E aqueles que chamei, eles se lembram. E eles resistirão. Eu cantei com eles o canto e saberei. Nós somos seus e ninguém se oporá a nós. Cântico do julgamento. Andraste. Deixa eu ver se tem diálogo. A Morrigan não está aqui, né? A Morrigan vai estar... Indo atrás do garoto. Ela fica sempre com o filho dela ali, né? Bom, agora sobrou Blackwall. Blackwall aqui. Poo, Sarah, Cole, Cassandra. Vamos lá. Vamos falar com o Blackwall. Eu vou falar com todo mundo nesse episódio. Por que que não tem um Mercador aqui? Era pra ter Mercador aqui, não era? Estranho. Caramba, mano. Muita sorte mesmo. Não tem mais nada pra fazer aqui. O Blackwall tem sorte mesmo, né? Por não ser um inquisidor... Por não ser um Grey Warden. E nós azar. Porque ter um Grey Warden do nosso lado seria foda. Ele vai se preparar. Lutaremos juntos com a Sandrinha. Vamos enfrentar o Coryphius juntos. Não tem mais outro homem que eu seria mais orgulhoso de lutar. Não tem mais nada pra fazer aqui. Não há muito tempo, isso não foi impossível de imaginar. Você, o homem que eu amo. Olha... Não rogue praga, eu tenho planos. Contanto que fiquemos juntas. Que assim seja. Putz, é verdade. A Cassandra ser uma Divine, a gente não vai poder ficar junto. Caramba, mano. Eu fiz romance com a Cassandra, mas ela vai ser Divine. É... Tomara... Eu prefiro ela Divine, tá? Mesmo... Mesmo... Mesmo tendo romance com ela, a Cassandra... Sendo uma Divine... Tá ótimo. Pedir conselho. Não tem mais nada pra falar aqui. Vamos lá falar com os loucos. Os personagens loucos da cabeça. Eles todos vivem na taverna, né? É muito engraçado. Ó o Michel. O Michel de Chavann tá aqui. E a Harding. Não tem mais nada pra falar com a Harding. O que tá acontecendo? Eles fizeram muito com esse lugar. Eu tô impressionado. Ok. Vamos lá. Eu quero me certificar de que todo mundo tá... É amiguinho da gente antes de... Tentar zerar. E aí, Cran, tem missão? Muitas das charges estão ainda no Tempo de Mithal. Eu sou o Sr. Crazy Fyme. Você pode pensar em qualquer outra tarefa? Muitas das pessoas estão no Tempo de Mithal. Eu ainda tenho alguns, mas... Mães que estão recuperando... Eu posso enviá-los por atingir espadas... E se torceram com as flagras... E se torceram com as espadas de inimigos... E ninguém acha que os Skyholds estão em demanda. Ok. Sempre tem missão da Cran. Beleza. Essa estratégia que ela usou... De balançar espadas e bandeira pra tudo quanto é lugar... E fingir que o nosso exército é grande... É uma estratégia que o Gengis Khan... Fazia, né? Acender cinco tochas pra cada soldado... Pra fingir que o exército era muito maior. Valeu, doido. Maluco. O Buu é direto ao ponto. Eu gosto. E é engraçado, né? Porque ele é um espião. Um espião direto ao ponto. E esse, cara? Ah! Continue treinando, recruta. Ah lá! Uma patru... Eu não sabia que existia essa missão com esse cara. Eu devia ter falado pra ele antes. Caramba, eu sou muito idiota, mano. Agora, perto de zerar o jogo... A gente descobre várias missões... Que eu não tinha descoberto antes. E aí, sua louca? Ih, mano. Ela não acredita. Como se fosse triste, fazê-los melhor do que eu. Acabou que não são vítimas. São as mesmas como todos os outros. Arsegulhos. Plus, um grande templo antigo... ... full of demon worshiping lies. Grand, that. Hum... Mythal não é mentira, né? Como assim? Por que você descoberta o que aconteceu em Mythal? Claro. Nenhum de isso mantém. Eu quero dizer, foi impressionante e tudo. Faz o Dalish parecer como tis para viver em cães. Mas então o que? Não pode haver um monte de gods. E o Mestre. Não importa o quanto ou o pouco você acredita. Aqueles não se encaixar. Então, chamo eu estúpido. Mas eu acredito que o que não foi feito por mortos que falaram. Mythal é um ruínio full de demônios. Eu quero dizer, é só que faz sentido, certo? E se parte por verdade? Tem muita história lá. O que se algum disso é verdade? Não, agora você é estúpido. Você não pode pensar isso porque é estúpido. Mas tudo que vimos. Por que acredite? Porque Abolas parece estranho. Se isso é tudo que precisa, o Cariffy é cheiro de verdade. Você não é mesmo um elfo. Por que você está sendo tão... Caramba! Você é o heraldiado do Andraste. Cada vez que você abriu a boca, você parece como um idiota. Tá bom, mano. Cariffy Fish. Ah, ela é uma Andrasteana. Ela ficou abalada com a religião do Abelas. Ela ficou abalada com... Com os elfos antigos lá no templo, cara. Isso é engraçado. Eu nunca imaginei a Sarah assim. E aí, Cole? E aí, doidinho? Eu digo mesmo. E aí, o que é que eu fiz? O Cariffy seems to break a lot of rules. Mas é ele? Ele é verdade? Se um homem pode ser morto e então não... Eu poderia ter salvado a verdadeira coelha? Não. Não poderia, não. Cariffy Fish is using his connection to the Blight to make himself immortal. You couldn't do that. His hands were bruised from beating on the wall. It was dark, like the cabinet where he hid to escape his father. His belly hurt like knives. Throat cracked dry. He was alone. I pushed through and held his hand. It was all I could do. He said, thank you. Thank you. Caramba. É. Vamos lá. Tá na hora de caçar uns dragões, galera. Tá na hora de caçar uns dragões. Eu sei onde tem um dragão que a gente não pegou no começo. Vamos lá. É. Aqui dentro. A gente não matou ele. Let's go. Cassandra. Iron Bull. E... Qual mago seria o melhor para caçar um dragão? Dorian não é bom para caçar dragão. Talvez a Sarah como arqueira. Eu acho que a Vivienne é boa. Vamos lá. Eu me lembro de não ter explorado muito esse local. Justamente por causa do dragão que fica atrapalhando, né? Esse é um dos dragões que a gente devia ter matado no começo. Que eu não matei. Sangue de dragão. Não dropa nem loot bom aqui. Dropa sangue. Vamos correr direto para cá. Vamos correr. Vamos correr. Vamos correr. Se eu não me engano é para cá. Tem um lugar que eu não olhei antes, né? Eita, que o dragão está louco com espino bola de fogo aqui, cara. O ninho do dragão... O ninho do dragão é para cá. Esse era o lugar que faltava eu explorar. Montez Fereldan, no nome do dragão. Nível 27. Maluco? Penhasco de sangue. Era esse lugar aqui. Olha ele chamando. Fazendo aquele negócio com a bunda que a mulher faz. Twerking. Vai voar, desgraça? Vamos lá. Vamos usar um especialzão aqui da Vivian. Para já manter a gente com a vida alta. Bufa aqui. Não. Voou. Filho da mãe. 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 Voou de novo, desgraça. Eu não vou ficar parado, não. Filho da mãe. 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 Nossa Vou ter que ficar correndo dele Não tem como subir ali Ah, desceu Filho da mãe Toma gelo na pulsa Eu não acredito que esse cara me acertou aqui Voou de novo A Vivienne passando no fogo A Cassandra Meu amigo Essa é a mecânica dele Ficar pulando nos lugares Toma Explodi ele Olha o pequenininho aqui Morreu Eu acho que tem que ficar matando os filhotinhos dele ali Tem um ali em cima Nossa senhora Vamos lá Derrubamos no chão Fiz ele voar de novo Cara, tem um dragãozinho atirando na gente ali Meu Matou a Cassandra Matou a Vivienne Tá de sacanagem, né Não é possível isso Agora ele tá lá em cima No ninho dele Olha isso, cara A Cassandra fica revivendo em cima do fogo E morrendo A Vivienne também Ah, Dragon Age Ah, Dragon Age Inquisition Olha isso A Vivienne se matou Maravilha Não, cara Os personagens foram pra cima do dragão aqui Enquanto eu tava tentando reviver o boneco ali Essa I.A. é a pior I.A. já feita num jogo, cara Não tem como aceitar um negócio desse, não Tem um porradão nele Eu tô literalmente preso aqui agora Ah, olha isso, cara Mano Que zoado, cara Essa luta foi terrível, galera Essa luta foi simplesmente terrível A I.A. dos dragõezinhos Ela desligou do nada Olha isso, cara Os dragõezinhos desligaram a inteligência artificial E ficaram um pouco parados ali Pronto, levantei a Cassandra Essa foi a pior luta de dragão já feita Agora me falta mais um dragão Eu preciso me lembrar onde é que ele vai tá agora Vamos pegar aqui o loot Quer ver como é que é algo horrível É sempre um loot ruim, mas vamos ver Um cinto de concentração Olha Isso é bom Granada Cajado do encantador Isso é mais ou menos bom Amuleto de constituição, isso é bom Beleza, caiu um cinto bom Cinto de concentração ajuda a aumentar nosso status quando a gente bate Isso é bom demais Vamos reivindicar esse lugar aqui E ficou faltando Ninho de filhotes de dragão O ninho dos filhotes de dragão está marcado com fragmento de rocha escurecida Ossos e algumas picaretas carbonizadas que evidentemente foram usadas como arma improvisada sem muito sucesso É, maluco Seja lá quem foi que tentou lutar com o dragão, morreu aqui Vamos lá Agora em... Em Pris do Leon, não Sepultura de Esmeralda, falta um dragão Um dragão que nós não matamos Deixa eu ir pro acampamento aqui, trocar de boneco Que aí a gente vai pra lá matar ele Aê, olha só Eu não me lembrava desse lugar aqui Eu explorei as sepulturas Esmeralda Mas eu não tive aqui Vamos matar esse Bronto aqui Nossa, deu um dano alto, cara Nossa Senhora O Bronto é muito forte, cara É o animal mais ignorante que tem aqui Olha o tanto de facada, mano Beleza, morreu Só pra testar o nosso DPS aqui Nosso DPS tá bom O Bronto, ele charge pra cima de você Você morre É a coisa mais ignorante que existe no jogo Eu trouxe a Sarah no lugar da Vivian Porque ela vai dar mais dano no dragão Só por isso Esse vai ser o último dragão de todos Quer dizer, não de todos, né Da história Eu acho que da história principal No caso Bum Bum Ah Filho da mãe Ué, dragão tá imune a dano Quando ele voa É de gelo essa desgraça, cara Vou jogar abelha nele Abelha são mais importantes que Luiz Amel Olha o nosso dano, cara Usa as habilidades da Sarah com lâmina Nossa, a Sarah dá muito dano, né Nossa senhora Crítico Ah, a gente pegou um arco Que faz com que a gente Consiga dar três tiros Só que eu ainda não sei se esse arco é bom pra Sarah É um arco que quando a gente ataca sai três tiros Aê, voou, né Otário Eita, mirou na caçada Foi pra onde que eu não tô vendo Filho da mãe me acertou É muito gelo, cara O ruim de dragão é que não dá pra ficar no mass range Porque eles puxam com a asa, né Então a gente acaba não conseguindo fazer a estratégia mais forte Que é ficar no mass range E atirar com o long shot Abelha Abelha Maluco Quase matando Tá quase lá, dragãozinho Vou jogar um pouquinho de Iron Bull, né Acho que é a primeira vez que eu trago a Sarah pra matar um dragão Beleza, machuquei a pata de trás Ah, voou de novo, cara Bicho fica voando da hora Toma facada Meu, voou de novo Eu vou correr pra não tomar Vou ficar aqui atrás Olha, a flechada persegue Não sabia Toma Altos long shot na cara Tá morrendo Meu, olha isso Morreu Caramba, doido Aê Filho da mãe me jogou pra cima no final ali Tomei um pula pirata Pronto, matamos todos os 10 dragões Ganhamos o achievement Vamos ver o que que dropou aqui Só coisa ruim, eu espero Ah, na guerra, vitória Armadura de Grey Warden Ah, bem ruim Tádiva dos garra Ah Bem ruim Elmo do inquisidor Bom Eu acho que eu vou usar esse item Caramba Deixa eu ver Acho que dá pra ver na Olha só, cara É bem melhor do que o outro Esse elmo aqui Na guerra, vitória Essa é a armadura de mago Mago Grey Warden ainda A adaga que ele dropou É ruim Só é ruim Que é essa daqui Se eu tivesse pego ela no comecinho Talvez ela fosse boa Runa É Não tem como mudar o punho Só o bônus dela que é interessante Bom Não tem mais dragões no jogo, galera A gente acabou com todos os dragões Agora No próximo episódio A gente vai fazer a missão Fragmento final da Morrigan E vamos estar dando início Ao ataque Ao Corifios Ou à defesa Aqui tem que reivindicar um lugar aqui Vamos fazer isso Rapaz, que bichão grande Foi esse aqui Aê Vamos lá Faltou justamente esse lugar aqui Árvore retorcida Árvore sobre a colina Me deixa bastante incomodado Escolhi não acampar ali Mesmo sendo a vista Algo deslumbrante Depois Na taberna de Ville Montervellant Escutei uma história Antes Da conquista dos vales Os elfos capturavam os humanos Que invadiam suas terras E amarravam suas cabeças Nos galhos Daquela árvore retorcida Caramba, mano Por isso que a árvore ficou toda feia Corromper a árvore Acho que não tem nada a ver, né Ela só é seca e velha Ou tem o loot aqui Ok Racha costela Uma Uma adaga nova Bom Eu vou encerrar por aqui, galera Obrigado por terem assistido Espero que vocês tenham curtido No próximo episódio A gente vai estar dando início Ao que será o fim do game Ainda faltam as DLCs, tá Fui Tchau 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 Tchau